Boa noite. Boa noite. Meus tem dois minutos para mim. Paula dizia que a amiga podia falar não. Me dão ter as minhas doze coisinhas, sabe? Doze coisas são, um português e um criouro. O meu país é livre Orgulho-me de ser teu filho Que as nuvens não esqueçam de enviar-te o presente Posto dividido em dez pedaços Lançado no meio do oceano És filho do bem e do mal Como se não bastasse Posto acorrentado e maltratado Devido a tua força e coragem Venceste Já não somos Tristezas e dor As feridas cerradas E as dores vão se passando Sangue foi ter amado no passado Já não somos deles Somos nós Somos de nós Somos de existência e inteligência Livre somos Livre seremos Deixa sacudir a tua bandeira Deixa brilhar o brilho do teu sorriso Deixa prevalecer a irrotada Solta o seu pensamento Liberta a sua voz Esperança nas tuas músicas Sabedoria nas tuas poesias Valorize o que é teu Não chore por nada Deixe tudo parecer estudo Dê valor às suas lágrimas Abana o seu primento Deixa bater o que tens no peito Desfrute do que é teu Por direito Fica os pés no chão E canta Canta o teu índio Obrigado Gruta para a liberdade Palavras cria mágoa Mágoa passa lento Pensamento cria revolta Pé fincar o no chão Dor de alma Dor de corpo Dor descansado Tempo que passa lento Morte injuriada Saudade voltando a tempo Tempo perde caminho Angústia ultrapassa injúria Língua trata no companheiro Tradição vira mais forte Não tenta ser forte Jorga forte Sangue derramado sem medo Medo tropeça na esperança Esperança trofugia da atitude A atitude rompa l'água Lágua corta corrente Tristeza diz que arrepi de alma Nos laço doutrapatas de espaço Movimento de guerra Vira gesto de dança Melodinha de ordem Franquíssico te aberta Terreno explora alegria Cintura teme emoção Oxe Esta jovem muita jovem Esta flã muita flã Recorre ao passado É triste Obriga a força do passado É crime Obrigado A minha família Aplausos 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 Aplausos